Oi, hoje eu quero comentar com você sobre a coleção da Scala, principalmente a linha dos pijamas, que eu acho que vieram tão surpreendentes. Uma linha chique, sofisticada. Eu começo exatamente com esse cinza, que tem um detalhe do dourado na fita de cetim, tanto na blusa quanto na calça. A calça ficou super elegante, a blusa é de botão, com um decote que valoriza realmente o pijama. Esse, para mim, é um dos mais bonitos. Está entre os meus favoritos nessa coleção. Ele também veio no preto. Na sequência, a gente tem um modelo preto também super clássico, com um detalhe da renda acinturando o pijama. Ele, que é de manga comprida, também calça e manga comprida. E, para fechar, esse kimono maravilhoso, um dos hits da coleção da Scala dessa temporada. Ele veio numa variação de tons, mas eu achei super bonito. A estampa é maravilhosa, exclusiva, hein? Vale a pena você passar na Scala para conhecer os detalhes dessa coleção, porque eu já me apaixonei.